Olá aluno, sou Juliana Arcanjo, professora de matemática. Estive com vocês na última aula. Não perca tempo, pegue o caderno, o lápis e vamos estudar. A aula de hoje é sobre grandezas inversamente proporcionais. Então, vem comigo. Você sabe o que é jipe? Calma, não é esse jipe aqui não. Calma, jipe é grandezas inversamente proporcionais. Mas vamos aqui nessa viagem comigo? Vamos lá. Primeiro, para você relembrar o que é uma grandeza inversamente proporcional, trouxe aqui o exemplo de um automóvel a uma velocidade de 60 km por hora e realiza um percurso em 3 horas. Então, qual seria a sua velocidade se o tempo gasto nesse percurso fosse agora de 1 hora? Vamos organizar? Vamos organizar as grandezas. Quem são as grandezas? A grandeza é velocidade, km por hora, e a outra grandeza é hora, que é o tempo. Então, quando a velocidade era de 60, então o tempo gasto era de 3 horas. E agora, eu quero descobrir qual a velocidade se o tempo agora do meu percurso é de 1 hora. Então, vamos fazer agora a análise se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Note que de 3 para 1, na grandeza hora, tempo, então a grandeza, ela diminuiu. Se o tempo diminuiu, se o tempo diminuiu, a velocidade vai aumentar ou diminuiu? Pense um pouquinho. Já pensou? É isso mesmo. A velocidade vai aumentar. Então, se uma grandeza aumenta e a outra diminui, então significa que elas são inversamente proporcionais. Relembrou? Mas vamos calcular. Vamos lá. Lembrando que nas grandezas inversamente proporcionais, você multiplica de forma direta, não cruzando, certo? Então, você vai fazer 60 vezes 3 e x vezes 1. Então, ficará assim. x ou uma vez x, x igual a 60 vezes 3. Logo, x é igual a 180. 180 o quê? Quilômetros por hora, que é a velocidade desse veículo. Esse veículo está voando, ok? Vamos lá. Próximo exemplo. O dono de uma empresa irá dividir entre seus dois filhos sua herança de 120 mil reais, de modo inversamente proporcional às suas idades. Sabendo que Arthur tem dois aninhos e Bruno tem quatro anos, queremos saber agora quanto receberá cada um dele. Note que agora foi uma divisão inversamente proporcional às suas idades. Para isso, você tem que entender. Vamos lá. O que é uma divisão em partes inversamente proporcionais? Vamos lá. Observe. O número 2, ele está sendo escrito na forma de um número natural, mas ele pode ser escrito na forma de uma fração, que é um número racional. Então, escrito na forma de uma fração, ele é 2 sobre 1. Mas qual é o inverso de 2 sobre 1? Inverta agora. O numerador vai para baixo e o denominador vai para cima. Então, o inverso de 2 sobre 1 é 1 sobre 2, ou 1 meio, ok? Então, A e B são inversamente proporcionais aos números D e E, respectivamente, se as razões forem todas iguais a uma constante T. Ou seja, vamos lá. A está para o inverso de D, que é 1 sobre D, assim como B está para o inverso de E. Então, ficará assim. Lembrando que quando a gente divide dois números, o número da fração de baixo vai inverter. Não é 1 sobre D? Então, vai ficar D sobre 1, igual a B sobre E sobre 1. Então, é uma multiplicação aí, ou divisão de frações. Lembrando esse assunto. Ficará assim. A vezes D, igual a B vezes E, igual ao T, que é uma constante proporcional. Vamos responder agora o nosso problema da herança? Vamos lá. Arthur tem 2 anos e Bruno tem 4 anos. A herança é de R$ 120 mil. Como nós não sabemos quanto cada um vai ganhar, vamos dizer que os valores ganham por Arthur e Bruno são X e Y. São as partes que eles vão ganhar. Então, ficará assim. Arthur, X, X, dividido pelo 1 inverso da sua idade. Qual a idade de Arthur? 2. Então, é X dividido por 1,5, igual a herança que é de R$ 120 mil. Então, agora multiplicando, ficará 2X igual a R$ 120 mil. Significa que X é dividido R$ 120 mil por 2, que é igual a R$ 60 mil. Ou seja, Arthur vai ganhar R$ 60 mil dessa herança. E Bruno, que é Y, chamamos Bruno de Y. Y dividido por o inverso da sua idade. Sua idade é de 4 anos. Então, é 1 sobre 4, igual a herança. Então, multiplicando ali, 4 vezes X é igual a R$ 120 mil. R$ 120 mil dividido por 4 é igual a R$ 30 mil. Então, quer dizer que o mais novo vai ganhar mais e o mais velho vai ganhar menos, porque é inversamente proporcional às suas idades. Olha aí. Arthur, 2 anos, R$ 60 mil. E Bruno, 4 anos, R$ 30 mil. Eu sei que vai dar resenha aí, mas não tem nada não. Vamos ver o próximo exemplo? Vamos praticar um pouco. Agora, vamos ter um exemplo aqui de um restaurante. Uma gratificação de R$ 13 mil será dividida de forma inversamente proporcional entre as quantidades de faltas obtidas por mês entre 13 grações de um restaurante. Então, eles vão ganhar essa gratificação de acordo com suas faltas. E quais são suas faltas? Suas faltas são de 6, 10 e 15, respectivamente. Entendeu? 1 teve 6 faltas, o segundo 10 e o terceiro 15 faltas. Agora, a gratificação vai ser dividida inversamente proporcional a essas faltas. Vamos calcular? Vamos lá. Vamos chamar de X, Y e Z as partes que cada garçom irão receber. Então, vamos organizar. As faltas são 6, 10 e 15. Ok? Vamos chamar de X, Y e Z. Vamos calcular 1 por 1. Então, X vai ser dividido pelo inverso das faltas. As faltas não são 6? Então, é 1 sobre 6 e a gratificação é 3 mil. Então, multiplicando 6 vezes X igual a 3 mil. 3 mil dividido por 6 será igual a 500. O primeiro garçom vai ganhar 500 reais. Ok? O segundo garçom, Y. Y sobre 1 sobre 10. Então, dá 10 vezes X igual a 3 mil. 3 mil dividido por 10. O segundo garçom vai ganhar 300 reais. E o último garçom, o terceiro garçom, ele faltou 15 vezes. Então, Z dividido por 1 sobre 15. 15 vezes Z igual a 3 mil. Z é igual a 3 mil dividido por 15 igual a 200 reais. O último garçom só vai ganhar 200 reais. Ok? Então, foi inversamente proporcional ao número de faltas. Deu para entender um pouquinho? Então, vamos lá para o desafio da aula de hoje. Para você praticar em casa. Ok? Tem aí. Um posto de gasolina irá sortear um vale de combustível de 100 reais. Que será dividido inversamente proporcional entre os dois frentistas. Que obtiverem poucas reclamações por parte dos clientes. Olha a importância de atender bem. Então, sabendo que eles possuem 4 e 5 reclamações no mês. Qual o valor que cada frentista irá receber? Ou receberá? Então, você vai praticar em casa. E espero que tenha entendido um pouco este assunto. Novamente, nos veremos nas próximas aulas. Então, fiquem com Deus, fiquem na paz e até mais. Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma